Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Chapas a caminho! Os inimigos de Deus! Os inimigos da guerra! Power жil aí! Eu não sei o que eu vou fazer isso. Sério, eu não sei. Toma que você está! Tá bom! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seu time destruiu uma torta. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual é o custo do meu veneno? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.